E agora vem aí uma diva linda e poderosa. Acompanhe Beyoncé na Calçada da Fama. Beyoncé é sem dúvida nenhuma a grande diva do século XXI. Talento vocal, performances provocantes. Mais de 75 milhões de álbuns vendidos e amada nos quatro cantos do planeta. Seu nome de batismo é Beyoncé Gisele Knowles Carter, mas para os fãs, apenas Queen Bey. A rainha pop de pele negra sedutora nasceu em Houston, no Texas, e desde garotinha mostrou que era diferenciada. Apresentações e shows de talento na TV revelaram seu dom natural, cantar. Assim como outras grandes artistas norte-americanas, Beyoncé também começou cantando em corais de grego. E logo percebeu que a música seria sua vida. Ainda na adolescência, formou um grupo com sete garotas, chamado Girls' Time. Que seria o precursor do Badalá do grupo The Written and Blues' Destiny's Child, que incendiou o mundo a partir de 1996. O grupo era empresariado por seu pai, Matthew Knowles, e tinha em Beyoncé uma marca expressiva. Era um sucesso atrás do outro. Mas no início dos anos 2000, Beyoncé anunciou a saída de duas integrantes da formação original da banda e provocou uma grande confusão nos bastidores. Letoia Luket e Latavia Robertson processaram o pai de Beyoncé, causando um grande embrólio jurídico, que feriu a deusa, causando depressão. Mas não afetou a qualidade do grupo, que continuava a emplacar sucessos. As premiações eram frequentes e o Destiny's Child parecia estar pequeno para conter o tamanho do talento de Beyoncé. Porém, os hits surgiam poderosos e desta vez foi uma balada romântica que contagiou o pop mundial. O fim parecia estar chegando. Em 2002, o grupo anunciou uma parada estratégica, que em 2005 se configurou. Mas ainda teríamos mais um sucesso dançante para a história do Destiny's Child. Sempre com destaque para a diva em ascensão. Com o fim da banda, Beyoncé gravou seu primeiro trabalho solo, que fez parte da trilha sonora do filme Austin Powers. Como era de se esperar, o furacão estava solto. E o primeiro álbum gravado por Beyoncé vendeu 300 mil cópias na primeira semana. A diva do R&B ficava cada vez mais ousada e começava a colecionar grandes sucessos na carreira. A diva do R&B ficava cada vez mais ousada e começava a colecionar grandes sucessos na carreira. Inesquecível, linda, sexy e hipnotizante, ela emplacou Crazy in Love. A carreira estava consolidada e Beyoncé acumulou milhões de dólares e muitos prêmios. Com performances cheias de energia, a deusa pop encantou o público com o jeito inigualável de cantar e dançar. Quando ela surge, é impossível tirar os olhos dela. Assim como todo grande ídolo, sua vida particular também foi cheia de turbulências. Ela é casada com o rapper Jay-Z e mãe da pequena Ivy. Eles vivem uma relação tempestuosa, cheia de insinuações de traições e pedidos de perdão. Ela ainda viu a própria irmã Solange trocar agressões físicas com Jay-Z. Porém, Beyoncé parece sempre estar cheia de paixão e pronta para perdoar. Assim como revelou o clipe de sucesso que eles fizeram juntos. O talento de Beyoncé não se limitou aos palcos e, como atriz, ela mandou muito bem. Atuou em Carmen, a hippie hoppera. E esteve em Austin Powers, ao lado do engraçado Mike Myers. Também fez resistindo às tentações com o grande Cuba Gooding Jr. E no premiado Dreamgirls, contrassenou ao lado de duas grandes estrelas do cinema, Jamie Foxx e Eddie Murphy. A cantora acumula prêmios que só demonstram como o seu reinado parece não ter fim. Em 2011, a revista Forbes listou as mulheres afro-americanas mais poderosas dos Estados Unidos. E ela estava no topo da lista. Ao longo da carreira, ganhou 20 prêmios Grammy. Além de acumular com o marido uma fortuna que ultrapassa os 300 milhões de reais. Beyoncé é marcante e costuma fazer shows que mexem com o imaginário dos espectadores. Foi assim, num dos maiores eventos esportivos do mundo, o Super Bowl de 2013. E claro, o Brasil também teve o prazer de reivindicar. recebê-la aqui no Mega Show. E ela surpreendeu a todos dançando ao som do divertido. A tentativa childuma! A tentativa da família A tentativa da casa do amusement. A tentativa deaza dos Acehi, handful threats dos Besta well. A tentativa deίας-feste para Scoutar nisso Espes 허ças possui o menação de ve a tentativa das longas mas qu della vitória A tentativa do movimento no centro. Ela ainda não chegou aos 40 anos e já marcou a história do pop como a grande diva do século 21. Por isso, Beyoncé escreveu seu nome na calçada da fama. Que história maravilhosa, né? Só sucesso, né? Que corpo, que giga! Vista, que mulher! Não acha, mano? Acho pouco. É pouco pra ela.